Uma, uma, passo a passo, devagar, tem praça não Pinga, pinga, pouco a pouco, vai formando a coleção Uma, uma, passo a passo, devagar, tem praça não Pinga, pinga, pouco a pouco, vai formando a coleção Pra juntar as coisas, revelar os traços, empilhar o tempo Pra criar a história, enfeitar o espaço, reunir momentos Graças a Deus Dia a dia a paciência vai crescendo de montão Não tem fim, não tem urgência Pra quem faz a coleção Pra guardar as folhas, recolher as pedras por todo o caminho Pra contar as conchas, escolher as flores e não se achar sozinho Ah, ah, ah Pra juntar as coisas Revelar os traços Enfilhar o tempo Pra criar a história Enfeitar o espaço Reunir momentos Pra guardar as folhas, recolher as pedras por todo o caminho Pra contar as conchas, escolher as flores e não se achar sozinho Uma bomba, passo a passo Devagar, tem praça não Pinga, pinga, pouco a pouco Vai formando a coleção